Aqui na Menina, fala candidato! Um abraço para toda a comunidade de Blumenau e do Médio Vale do Itajaí. Nós estamos, nesta semana e nestes dias, ouvindo os candidatos ao governo do Estado de Santa Catarina. No programa de hoje, vamos ouvir e vai responder aos questionamentos dos nossos repórteres, o candidato Leonel Camazão, do PSOL 50, o Partido Socialismo e Liberdade. Candidato, prazer em recebê-lo. O senhor tem um minuto para fazer as suas considerações iniciais para a comunidade de Blumenau e do Médio Vale do Itajaí. Olá Elias, olá aos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de falar das nossas propostas para a região de Blumenau, mas também para todo o Estado de Santa Catarina. O meu nome é Leonel Camazão, eu sou jornalista, tenho 32 anos, sou mestre pela UFSC, estou concorrendo ao governo do Estado pelo PSOL. Eu estou correndo ao Estado de Santa Catarina para apresentar as nossas propostas. Nós temos pouco tempo na TV, são só 11 segundos, mas se você gostar hoje aqui da nossa entrevista, você pode conhecer mais a gente pela internet, através do site camazão.com.br. Nós queremos mudar as prioridades do Estado de Santa Catarina, investir na saúde, na educação, na segurança e fazer com que o dinheiro público seja usado para aquilo que realmente interessa, para os serviços de qualidade e para o atendimento à população de todo o Estado de Santa Catarina e também aí da região de Blumenau e do Vale do Itajaí. O candidato Leonel Camazão vai responder agora aos questionamentos feitos pelos nossos repórteres, começando pelo Belmiro Avancini. Candidato, uma das bandeiras dos governos anteriores, principalmente do MDB, foram as ADRs que tiveram início com o ex-governador Luiz Henrique. O atual governador Eduardo Pinho Moreira enfraqueceu bastante essas estruturas, que realmente são caríssimas para o Estado, mas que de uma forma ou de outra trazem representatividade das regiões em Florianópolis. Como o candidato pretende manter essa representatividade regional sem onerar os cofres públicos? Obrigado pela pergunta. A nossa proposta para as ADRs é a extinção. São estruturas que consomem quase 700 milhões de reais por ano e não tem um funcionário de carreira nessas estruturas. Não sabemos muito bem a que servem as ADRs, a não ser descentralizar os cargos comissionados e botar tantos partidos no governo para garantir maioria na Assembleia Legislativa. Nós não vamos governar dessa maneira. Nós vamos criar a Secretaria Estadual das Cidades, que vai ser a porta de entrada dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados de cada região, os legítimos representantes de cada região, para que, junto ao governo do Estado, nos ajudem a pensar o planejamento de cada micro-região. E nessa secretaria teremos especialistas para fazer plano diretor, plano de resíduos sólidos, obras de saneamento e de mobilidade urbana, para que a gente pense a descentralização de verdade, não só a descentralização de cargos comissionados para manter maioria no Parlamento. Quem faz o questionamento agora ao candidato Leonel Camazão é o repórter Cristiano Silva. Candidato, recentemente o Ministério da Educação divulgou os números do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e que é também o principal indicador de qualidade da educação básica no país. São números referentes a 2017. E Santa Catarina só atingiu a meta nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais, a meta que era de 5,5, a Rede Estadual chegou a 4,8. E no terceiro ano do ensino médio, a meta que era de 4,8, e o resultado aqui no Estado foi de 3,6. Caso o senhor seja eleito, o que vai fazer para melhorar a educação no nosso Estado? Muito oportuna a sua pergunta. Nós vamos desfazer o pacote de maldades que o governo Raimundo Colombo e Pinho Moreira fez na educação. Em oito anos, eles fecharam 58 escolas, a maioria de ensino básico, entraram na justiça para não pagar o piso dos professores e perderam. E depois que perderam, destruíram a carreira. Se você entrou hoje como recém-formado ou se você tem pós-doutorado, a tua diferença salarial é muito baixa. A nossa referência de carreira para os professores do Estado é a dos institutos federais, os IFSCs e o UFC. Por quê? Se você pega o IFSC e o UFC e você separa esses índices do IDEB do resto das escolas, inclusive das privadas, nós vamos ter índices educacionais de primeiro mundo. Então, essa é uma boa referência para nós e nós vamos pegar este modelo, negociar com os professores da rede estadual para implementá-lo na nossa rede, fazer concurso público para melhorar a educação. O candidato Leonel Camazão, do PSOL 50, responde agora o questionamento do jornalista Marcos Roberto Jana. Os 13 hospitais públicos do Estado consomem 70% dos recursos e prestam 30% dos serviços aos pacientes. Os hospitais filantrópicos respondem por 70% dos pacientes atendidos em Santa Catarina, mas a tabela SUS cobre, em média, 30% dos custos dos procedimentos. Esse, inclusive, foi tema discutido no 39º Encontro de Hospitais de Santa Catarina. Ou seja, quem resolve os problemas dos pacientes SUS são os hospitais filantrópicos. E tem regiões em Santa Catarina que contam somente com esse tipo de hospital, como é o caso do Vale do Itajaí. A pergunta é a seguinte, qual sua proposta, candidato, para a política hospitalar de Santa Catarina? Marcos, muito pertinente a sua pergunta. Primeiro, dizer que saúde não é só hospital. Nós precisamos de um investimento profundo na estratégia saúde da família e, para isso, o nosso governo vai utilizar a estrutura da UDESC para formar médicos e outros profissionais de saúde que fiquem em todas as regiões do Estado. Porque, por mais que tenhamos uma rede hospitalar filantrópica grande, muitos atendimentos de média e alta complexidade não são feitos nesses hospitais. São feitos nos 13 hospitais do SUS e, na sua grande maioria, na região de Florianópolis. E é por isso que ainda se tem a tal da ambulância ou terapia. As pessoas continuam migrando do interior para a capital para fazer um exame, para fazer um procedimento mais complexo. A nossa política para o SUS é descentralizar os serviços de média e alta complexidade, inclusive na rede filantrópica, mas também na rede do SUS, porque nós entendemos que a saúde é um setor estratégico e que precisa ter mais recursos disponíveis para atender bem o povo catarinense. Próxima pergunta agora, o candidato Leonel Camazão, é feita pelo repórter Rodrigo Vieira. Candidato, a minha pergunta é sobre segurança pública. A região aqui de Blumenau, infelizmente, nos últimos anos, tem sido preterida pelo governo em relação à distribuição e efetivo de policiais militares e civis. Só para se terem uma ideia, um levantamento ano passado feito pela CIB, a Associação Empresarial aqui de Blumenau, mostra que Blumenau tem um policial militar para cada cerca de 1.500 moradores. Enquanto cidades menores, como Lages, Chapecó, Criciúma, tem um policial militar para cada cerca de 700, 800 moradores. Então há uma disparidade muito grande e as pessoas aqui no Vale não entendem esses números. Outra questão efetiva da polícia civil, mesmo praticamente de Lages e Blumenau. Olha a diferença de tamanho das cidades, até de arrecadação, inclusive, para o governo, e o efetivo é muito semelhante. Então eu gostaria de saber do candidato, caso for eleito, qual vai ser o tratamento com o Vale do Itajaí, com o Blumenau, que representa 30% do PIB catarinense, em relação a número de policiais militares e civis. Muito boa a sua pergunta. Eu quero dizer o seguinte, nós precisamos fazer concurso público, não só para a região de Blumenau, mas para todas as regiões do Estado. Só em 2017, o IGP, o Instituto Geral de Perícias, que é o órgão que trabalha com a parte de inteligência e que ajuda a resolver os crimes, não só fazer a repressão, ele deixou de fazer 10 mil laudos periciais porque não tem efetivo. E a maioria desse efetivo, é claro, está na capital, mas também nas regiões. Então, nós precisamos ter mais concursos públicos para a área de segurança, como, por exemplo, na Polícia Civil não temos há mais de 10 anos. Então, é preciso fazer os concursos para que tenhamos a possibilidade de ampliar os efetivos. Nós somos contrários a chamar policiais da reserva, como outros candidatos têm prometido por aí. Até porque são pessoas que já cumpriram o seu papel e, às vezes, têm mais de 50, mais de 60 anos e não acreditamos que, né, seja assim que a gente vai resolver o problema da segurança. Nós precisamos de sangue novo na polícia para ter serviço de maneira ideal. O Fala Candidato de hoje está entrevistando o candidato Leonel Camazão do PSOL número 50. E a próxima pergunta será formulada pelo repórter Belmiro Vansini. Candidato, a gente percebe que várias cidades aqui da região têm problemas com transporte coletivo e a gente cita como exemplo Gaspar e Timbó. Blumenau também já teve seus problemas que agora estão um pouco mais ajeitados com a nova licitação do transporte coletivo. Uma das soluções para a mobilidade urbana, principalmente nas pequenas cidades, seria a integração regional do transporte coletivo. Aqui na região, a gente poderia ter integração entre Blumenau, Indaial, Timbó, Pomero de Gaspar, Ilhota, enfim, várias cidades aqui da região poderiam ter o transporte público integrado. O candidato possui alguma proposta para que ocorra definitivamente essa integração regional? Há exemplo do que já ocorre em países da Europa e também nos Estados Unidos? Belmiro, muito boa a sua pergunta e eu vou dizer para você, concordo integralmente com a sua proposta, mas eu acredito nesse modelo de integração regional dos sistemas de transporte coletivo e isso não acontece nem na região de Blumenau, nem nas outras regiões do Estado por um único fator, pelo monopólio do transporte coletivo que nós vivemos nas grandes cidades e pela falta de coragem dos governantes de enfrentar as verdadeiras máfias que se instalaram nos sistemas de transporte do nosso país. Passamos décadas sem licitações e sem concorrências públicas para esse serviço, nos últimos dez anos isso tem ocorrido um pouco mais, mas sempre com as cartas marcadas. Então nós precisamos abrir a caixa preta dos transportes coletivos nas grandes cidades para que a gente possa fazer a integração por meio do DETER e dos órgãos estaduais que cuidam do transporte. Nós defendemos esse modelo e acreditamos que há muito a se fazer no transporte coletivo para que as pessoas tenham acesso ao transporte e paguem mais barato por ele. O entrevistado nosso de hoje é o candidato Leonel Camazão do PSOL, número 50, e a próxima pergunta será formulada pelo jornalista Marcos Alberto Jana. O subfinanciamento do SUS com a retração do financiamento federal gera a falta de recursos para as ações necessárias no âmbito local, ou seja, no município, fazendo com que todos os municípios se obriguem a investir em média 25% do seu orçamento em saúde, dos 15% obrigatório por lei. A pergunta é a seguinte, qual a sua proposta, candidato, na contrapartida do financiamento da saúde de Santa Catarina para desonerar um pouco os municípios, visto que, pelos dados do CIOPES, o estado de Santa Catarina fica no percentual obrigatório de 12% por lei nos últimos anos? Olha, mais do que isso, em alguns anos passados, o estado de Santa Catarina ficou abaixo, tanto na saúde quanto na educação. E fica abaixo por um único motivo, porque optou por uma política de desoneração de impostos na ordem de 6 bilhões de reais. E aí a conta acaba caindo no colo dos prefeitos e dos municípios. Então nós não podemos mais ter de desoneração fiscal um valor que é o dobro da dívida prevista para 2019. No ano que vem, o déficit público previsto é 3 bilhões. E nós deixamos de arrecadar em impostos 6 bilhões. As multinacionais, as grandes empresas, os grandes conglomerados, eles vão ter que aprender que é preciso pagar imposto no nosso estado. Não é só a classe média sufocada no imposto de renda e os mais pobres que pagam os impostos embutidos no consumo e no seu salário, que tem que pagar impostos nesse país. Os empresários maiores têm que pagar também, senão não vai haver recurso para fazer os investimentos que realmente... Muito bem. Quem faz o questionamento agora é o candidato Leonel Camazão, do PSOL, o repórter Rodrigo Vieira. Candidato, o meu questionamento agora é sobre especificamente uma obra que está em andamento aqui na região de Blumenau, que é uma nova rodovia. Então, tem a ver com infraestrutura. A obra começou da SC-108, que é a nova rodovia da região norte, que é o prolongamento da Via Expressa, em março de 2016. Estamos terminando 2018, a obra está parada. Inclusive, a previsão é entregar um trecho apenas dessa obra de 15 quilômetros, que são 2 quilômetros aproximadamente início do ano que vem. Então, demoramos praticamente três anos para fazer dois quilômetros de 15 no total de uma rodovia. Se a gente levar em conta esses números, quando é que a gente vai ter pronto essa nova rodovia que vai desafogar a região norte de Blumenau? É a região que mais cresce aqui no município. Então, eu quero saber do candidato, caso for eleito, qual vai ser o comprometimento dele com essa obra, a agilidade dessa obra? Vai ter ou não vai? O que será feito para dar agilidade na construção da nova SC-108 aqui na região norte de Blumenau? Rodrigo, o caso da SC-108 é o retrato do descaso e do abandono que o atual governo promove ao povo de Santa Catarina, não só nas rodovias e nas obras de infraestrutura, mas também na saúde, no meio milhão de pessoas que esperam por um exame no Sistema Único de Saúde do nosso Estado, nas 58 escolas que foram fechadas. Enfim, exemplos não faltam no descaso e do abandono do governo estadual que agora colocou dois candidatos concorrendo ao governo e são tidos como os favoritos. Nós vamos dar prioridade à obra da SC-108 para que ela se conclua de uma vez. Não é possível que demore tanto tempo para fazer dois quilômetros. Não estamos falando de uma grande rodovia. Quinze quilômetros é um trecho curto que pode ser feito com mais agilidade. Mas é um projeto do governo estadual demorar para entregar as obras para que as pessoas fiquem esperando e quem sabe no ano de eleição fazer um pouquinho para tentar ganhar alguns votos. Nós não vamos fazer política assim. Nós vamos terminar a SC-108 para garantir segurança no trânsito na região do Menal. Concluindo a série de perguntas da nossa equipe de jornalismo, quem faz o questionamento agora ao candidato Leonel Camazão é o Marcos Roberto Jana. A efetiva regionalização dos serviços de saúde e o necessário aumento de capacidade da sua governança e o aprimoramento dos espaços de gestão regional são os desafios na construção da saúde pública. Pergunta Candidato, qual a sua proposta para efetivar a regionalização dos serviços de saúde do SUS? Marcos, como falei anteriormente, nós queremos levar para todas as regiões os serviços de média e alta complexidade, seja pela rede do SUS, seja pela rede filantrópica. Mas nós entendemos também que saúde não é só uma questão de ter mais hospitais ou de deixar as pessoas adoecerem para serem tratadas apenas no hospital. Nós precisamos investir na prevenção e isso é muito bom porque impede que as pessoas fiquem doentes e também é mais barato do que deixar as pessoas adoecerem para depois serem tratadas no hospital. Vamos usar a estrutura da UDESC para formar médicos e profissionais de saúde em todo o Estado nos 12 campi que já existem na UDESC, mas também em novos campi como o campi que nós vamos construir em Blumenau, o campi que nós vamos construir em Criciúma e o dinheiro para construir esses campi vai vir do corte que vamos fazer nas mordomias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então vamos reduzir o repasse do Duodécimo para a UDESC para aumentar o repasse do Duodécimo para a UDESC. Para toda a nossa audiência no Médio Vale do Itajaí, Blumenau e região, nós temos agora com o candidato Lenel Camazão, pessoal número 50. Candidato, o senhor tem um minuto para fazer suas considerações finais para a nossa região? Olha, assim como você, eu estou cansado da velha política. Eu quero ser governador para fazer as mudanças que Santa Catarina precisam. Então vamos estar juntos nessa campanha para levar essa mensagem e essas propostas ao maior número de pessoas possível. É muito desigual a campanha eleitoral, tanto do ponto de vista dos recursos como no tempo, na TV e no rádio. Hoje aqui, por exemplo, falei mais do que se somar todo o meu horário eleitoral junto, durante os 35 dias de televisão. Mas temos essa mensagem de esperança para levar para todo o povo de Santa Catarina de que é possível mudar, é possível fazer diferente. Eu não tenho o sobrenome tradicional, eu não sou cria da velha política, não sou multimilionário, sou um jornalista, um cidadão consciente do seu dever e é por isso que sou candidato. Então convido você a nos conhecer mais nas redes sociais através do Camazão 50, no Facebook, Instagram, Twitter e também a somar na nossa campanha para que a gente possa juntos mudar Santa Catarina de verdade. Muito obrigado. No Fala Candidato de hoje, você ouviu e respondeu ao questionamento da nossa equipe, o candidato Leonel Camazão, pessoal número 50, Partido Socialismo e Liberdade. Grande abraço. Fala Candidato! Fala Candidato! Fala Candidato! Fala Candidato! Fala Candidato!